Permitam-me fazer um alerta para que permaneçam atentos a todos os sinais de pressão sobre a democracia liberal, vez que no Brasil e no mundo surgem vozes contrárias ao regime de leis, ao respeito aos direitos fundamentais e ao meio ambiente sadio também para as futuras gerações. Neste cenário, é grave a responsabilidade do Ministério Público, mas é singularmente importante a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal do Brasil, do Ministério Público, para acionar o sistema de freios e contrapesos, para manter leis válidas perante a Constituição, para proteger o direito e segurança para todos, para defender minorias, trazendo os casos a esta Corte, porque como acaba de assinalar o seu ministro-presidente, o Supremo precisa ser acionado para que possa decidir. Agradeço muito cordialmente a esta Corte o trato institucional que o Ministério Público da União, mas o Ministério Público dos Estados também recebe deste plenário. O Ministério Público brasileiro recebe do Supremo Tribunal Federal um tratamento pronto e respeitoso, à altura, ministro Celso de Mello, da condição que a Constituição brasileira nos elevou e que, por tantos votos de cada um dos ministros dessa Corte e também de seu presidente e pela voz de seu presidente, recebeu hoje, por meu intermédio, uma homenagem importante, singela, mas muito profunda para o papel que o Ministério Público brasileiro tem desempenhado nos últimos 30 anos. Quero lhes pedir, lhes fazer um pedido muito especial, que também dirijo à sociedade civil e a todas as instituições da República. Protejam a democracia brasileira, tão arduamente erguida em caminhos de avanços e retrocessos, mas sempre sob o norte de que a democracia é o melhor modelo para construir uma sociedade de mais elevado desenvolvimento humano. Por fim, expresso-lhes a emoção de ter exercido este mandato com muita dedicação, com o apoio de uma formidável equipe de assessores, mas notadamente por ter recebido do Supremo Tribunal Federal o tratamento mais altivo e respeitoso que poderia desejar, por ter sido cativada pela dedicação e zelo dos ministros dessa corte, a quem apresento meus mais cordiais e sinceros cumprimentos. E faço isso com um agradecimento muito especial ao ministro-presidente por ter me proporcionado este momento de dirigir uma mensagem a todos. E quero também agradecer muito especialmente a amizade que nos vincula por toda a vida. Muito obrigada. Quero também, finalmente, agradecer ao ilustre representante da Ordem dos Advogados do Brasil que veio à tribuna expressar o respeito da advocacia brasileira ao Ministério Público. Muito obrigada. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.